Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gorrozinha linda 58. Tem gente que fala assim, ah, mas seu Instagram é privado? Sim, gente, o Instagram é privado sim, mas tem um, porém, fake eu não aceito, tá? Tem muita gente que fica com raiva, mas fake eu não aceito não. Então, gente, bora aqui as nossas resenhas. Vamos falar aqui da menina moleca, né? Quem é menina moleca, gorrozinha? É a menina mulher, né? Que de mulher não tem nada. Muita gente conhece ela, outras não. E se você não conhece, eu não recomendo, porque ali é cobra criada, gente. No começo do canal, gente, ela cresceu, né? E cresceu muito, tinha muitas visualizações. A maioria das pessoas tinham pena dela, mandavam pics, mandavam dinheiro, recebidos. E ela brincando com o dinheiro, né? Porque foi, a palavra certa é essa. Recebia no valor de 14, 18 mil reais por mês. E ela, simplesmente, ela desfazia de um trabalhador que ganhava um salário mínimo. Ela ria, ela fazia chacota de quem fazia faxina. Então, e agora, ela tá grávida. E será que ela sabe quem é o pai? Mas isso é outro assunto, né? Porque a mulher, gente, saiu com vários homens, né? E dizendo ela que sabe. Mas rodada que saia de baiana depois que ela se separou. E o canal dela, gente, caiu muito. Por quê? Por causa das mentiras, levantamento de... Eu tenho vários B.O.s contra ela, gente. Porque ela já me acusou, assim, de coisas gravíssimas. Foi. Ela levantou um falso comigo e outra pessoa, né? Ainda passou uns dias... Passaram uns dias, um, dois... Acho que foi dois dias. A mulher apareceu, né? A que tava lá levantando falso junto com ela. E disse que era mentira o que ela tava dizendo, né? Então, a pessoa... Resumindo, a pessoa não vale nada. E hoje, abriu... Hoje não, ontem. Abriu vídeo chorando, se lamentando. Que não tava recebendo dinheiro do YouTube. Que depois que ela divulgou um jogo, né? Lá, o YouTube tirou a metade da monetização dela. Mentira, gente. Mentira. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. O YouTube, desde março, fevereiro ou março, não lembro, ele diminuiu 50% do dinheiro. Foi. Mas a pessoa que tem uma boa visualização, recebe ok, né? Porque tem uma boa visualização. E agora, canal pequeno, é o que se prejudicou mais. E tem uns tributos lá, gente, que eu não sei explicar pra vocês, né? E foi pra todo mundo. Essa história dela dizer que ganhou punição e a monetização dela foi diminuir é mentira, tá? E tava muito humilde, gente, chorando, dizendo que tinha emagrecido, que não tinha condições de comprar nada pro filho dela. Aquele blá, 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 blá. É o que eu digo. Quem colhe vento, meu amor. Não, quem planta vento, colhe tempestade. E é o que aconteceu com ela. Ela nem merece, gente, ser resenhada aqui no canal. Ela merece ser esquecida mesmo, porque ela não é flor que se cheire. Ela já mentiu tanto naquele canal. Ela já criou tanta situação fake. Por isso que o canal dela tá daquele jeito. Pode ver, gente, algumas resenhas lá no passado, né? Que eu fazia, eu falava isso. Eu previ isso. Eu disse que ela ia cair. Eu disse. Ó, dito e feito. É complicado, gente. É muito complicado. E tá se mal dizendo que o pai das crianças mandam cem reais. E quem manda, gente? Quem mandou ela abrir as pernas e não usar preservativo? Quem mandou? Será que ela vai dizer que foi um acidente? Será que ela caiu em cima do bingolinho lá do cara? Ah, pra ter filho, né? Pra andar escruveteando aí no meio do mundo. Nos pés do bar, né? Atrás de... Vocês sabem do que, né, gente? É muito fácil. Nossa! Mas só é... Meter a mão no bolso. Nossa! Vai se doer pedindo. Gente, ela pediu indiretamente. Ela tava pedindo lá que as pessoas ajudassem. Se fazendo de coitadinha. Eu não sei o que que ela colocou naqueles olhos, gente. Que os olhos ficam vermelhos. É... Mas não saiu lágrima, não. Não saiu, não. Tava fungando lá, mas... Lágrimejou, mas não escorreu lágrima do olho, não. Ai, ai. Me poupe, se poupe. Ih, nos poupe. Ô, criatura mentirosa, gente. Nossa! Ela já até abriu vídeo, gente, pra me esculachar. Já. E ela, gente, não cresceu mais porque não quis. Não cresceu mais porque mente. Levanta falso, né? Levanta falso as pessoas. Mentirosa. Uma pessoa que não tem um pingo de caráter. Eu digo logo assim. Quem estiver achando ruim eu falar assim, é só pegar ela, levar pra casa. Criar os filhos dela, né? Enquanto ela vai escrovitear com os caras na rua. Ai, a pessoa fica lá criando os filhos dela. Pra quem é melhor, né? Tá com pena. Então faz isso. E outra coisa, gente. É mentira dela. E ela disse que não tá recebendo no YouTube. Está sim. Que mentirosa. Eu vejo vários comerciais lá nela. Ela não perdeu a monetização coisíssima nenhuma. Não perdeu, gente. É mentira. E ela não tá ganhando tão pouco. Ela não tá ganhando como ela ganhava, né? 14 mil, 15 mil, 18 mil. Não tá. Mas tá ganhando bem ainda. Entendeu? Ela ganha mais do que 3 a 4 salários mínimos. Você pode ter certeza disso. Mas a pessoa é tão mentirosa, tão audaciosa, que tá fazendo isso, né? Mentindo. Ai, ai. Mas bobo é quem acredita, né? Infelizmente, ainda tem gente que acredita nessa barbaridade dela. Pois é isso, gente. Tenham todos um ótimo domingo, tá bom? Que vocês tenham um domingo abençoado. Se gostarem do vídeo, dá o joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer do fundo do meu coração. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.